Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam abundantes sobre a nossa vida nessa manhã. Uma bênção, um privilégio da parte de Deus, esse momento todo especial, quando nós temos a oportunidade, como povo redimido, adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, por meio do seu Filho bendito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Penso que a maioria sabe que hoje, na verdade, nós iniciaríamos a nossa Escola Bíblica Dominical, esse era o nosso plano, mas em razão da demanda que a obra tem demandado dos nossos esforços e uma série de coisas que acontecem em reformas, como alguns de vocês certamente têm experiência, então não foi possível iniciar hoje. Esperamos que semana que vem, quem sabe, com a graça de Deus, esse é o nosso desejo e, para isso, temos trabalhado com afinco para iniciar a nossa EBD. E, em razão disso, nós vamos, nessa manhã, nós teremos classe única, no momento de estudo da palavra, de edificação, e, para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos iniciar uma exposição dessa carta nas manhãs de domingo e eu queria que você, depois, retornando para a sua casa nessa semana, lesse essa carta. Essa é uma carta preciosíssima. Essa carta, eu penso que a gente aprende muito com esta porção da Escritura a ser igreja. O que é igreja? Quais são as marcas de uma igreja saudável? Nós percebemos nessa carta. Porque ela fala tanto das suas marcas, enquanto igreja, e ela vai mostrar que essas marcas que são encontradas nela, no seio dela, na vivência cristã desses cristãos de Tessalônica, vai mostrar que é um resultado direto da mensagem que aquelas pessoas ouviram. mas uma mensagem que foi entregue na força e no poder do Espírito Santo que transformou o coração daquelas pessoas num contexto difícil de perseguição, de hostilidade. E uma igreja, talvez, dentro dessa... da ação missionária de Paulo, talvez a igreja que surge com o menor tempo. Com o menor tempo. A presença de Paulo, e nós vamos demonstrar isso, essa luz do texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, foram três semanas, três fins de semana, Paulo esteve ali pregando na sinagoga, e essa igreja, então, surge nessa força de Deus, pessoas que abandonam os seus pecados, os ídolos, e se torna uma igreja modelo. E esse é o nosso tema do nosso estudo, inclusive, nessa manhã. Tessalonicenses, uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Eu penso que Tessalonicenses, ou a igreja que estava em Tessalônica, é uma igreja que todo pastor gostaria de pastorear. É uma igreja que, além das marcas, ela está crescendo naquelas marcas que já existiam. Quais sejam? A fé, o amor e a esperança. E eu penso que a gente tem muito para aprender com esta carta, com esta porção da escritura, porque ela abarca todos os relacionamentos. O relacionamento da liderança com a igreja, o relacionamento dos liderados com a liderança, ela abarca tudo o que você possa imaginar, que é necessário na vivência de uma igreja. E nós vamos demonstrar isso, nós vamos ver isso à luz desse texto. E, quando Paulo está finalizando, ele conclui com disciplinas que são necessárias para a prática, a vivência cristã no dia a dia, a oração, obediência, a oração de ações de graças, todos esses elementos que são necessários e que nós devemos, numa diligência, num esforço cristão, orientados pela palavra, acolher isso e praticar isso. Então, você vai perceber que essa igreja é uma delícia ler essa carta. E eu espero que Deus desafie o seu coração à medida que nós avançarmos na exposição desse texto. Nessa manhã, nós teremos como que uma aula introdutória, olhando para o momento em que ela nasceu, o contexto onde ela estava, as coisas que o apóstolo enfrentou, e depois nós teceremos algumas aplicações na leitura do próprio texto, nos preparando para, no domingo seguinte, com a graça de Deus, avançarmos na exposição dessa carta. Tessalonicenses, uma igreja modelo. Capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Esse é o texto que nós iniciamos nessa manhã para a nossa edificação. E eu quero tecer três comentários aqui sobre igreja modelo, para que a gente não tenha uma visão equivocada do que nós estamos partilhando aqui, à luz do próprio conceito que aparece nessa carta, igreja modelo. Por igreja modelo, preste atenção, a primeira coisa, por igreja modelo, não queremos dizer uma igreja sem defeito. Eu não quero que você saia daqui, volte para casa hoje, com expectativa para o domingo seguinte, pensando, bom, se o pastor falou que essa igreja era uma igreja modelo, e ela de fato é uma igreja modelo, será que ele quis dizer que para ser uma igreja modelo tem que ser uma igreja perfeita? Não, não é isso. Não é isso. Embora nós não devemos ficar acomodados e não sermos dirigentes, porque o padrão de Deus é esse sede perfeito, como o perfeito é vosso Pai Celestial. A segunda coisa, preste atenção, por igreja modelo, não queremos dizer uma igreja que não necessita de aprender. Há uma igreja que já alcançou o ápice do aprendizado, do conhecimento cristão, que não tem mais necessidade de sentar para ouvir o evangelho, de aprender uns com os outros, de aprender por meio dos ministros do evangelho. Nós não queremos dizer isso. Uma igreja modelo, ela tem sempre mais a aprender, e essa igreja, nós vamos perceber, que ela estava aprendendo mais e mais, apesar dela saber muita coisa, dela ter uma gama de informação sobre vários aspectos, catologia, a volta de Cristo, diante da instrução que Paulo deu, lá a princípio, e agora Paulo fundamenta isso de modo mais amplo, mais extenso. Ela está aprendendo, aprendendo, ela está solidificando ainda mais as suas convicções que foram geradas no primeiro momento quando ela ouviu o evangelho. Então, são duas coisas que nós já dizemos. Por igreja modelo, não queremos dizer uma igreja sem defeito. Não queremos dizer uma igreja que não necessita mais de aprender. Terceiro, por igreja modelo, não queremos dizer que é uma igreja que não precise mais ser exortada e admoestada. Pelo contrário, uma igreja modelo precisa sempre ser encorajada, porque os desafios aparecem, as lutas surgem, e essa igreja, você vai perceber mais adiante, que é uma igreja que enfrenta uma hostilidade e perseguição na cidade, no contexto onde ela estava, inclusive por parte de parentes que não tinham se convertidos, que não tinham se rendido diante do evangelho, da mensagem do evangelho, e que, entretanto, promove uma hostilidade para com os membros da família que tinham aceitado e recebido o Senhor Jesus Cristo como salvador. Ela precisa ser admoestada, porque nós somos gente, gente que foi afetada pelo pecado. Então, a gente precisa de admoestação. Só para você ter uma ideia, no capítulo de número 4 dessa carta, Paulo admoesta essa igreja com força, com autoridade, sobre a questão da santificação. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo 3, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E, a partir de então, Paulo passa a admoestar essa igreja de como viver, de como deixar coisas que estavam presentes na nossa vida e que, às vezes, por conta da influência da sociedade caída e perdida sem Deus, é necessário, então, ser admoestada. Admoestada para viver de acordo com o caráter do nosso Redentor. Então, são três coisas. Por igreja modelo, não queremos dizer uma igreja sem defeito. Não queremos dizer uma igreja que não precise mais aprender. Não queremos dizer uma igreja que não precisa ser exortada e advertida. É necessário que essas coisas continuem acontecendo no seio da igreja e no meio da igreja. Agora, veja bem. Dito isto, nós precisamos ir para o livro de atos dos apóstolos e eu quero que você vá para o capítulo de número 13 do livro de atos dos apóstolos. Nós precisamos dar uma olhada rápida, assim, na primeira viagem missionária de Paulo, onde, então, aconteceu, então, essa ação do Espírito Santo na vida de pessoas que já estavam servindo ao Senhor. Porque é importante dizer, Deus envia gente que está servindo. Às vezes, a gente escuta pessoas falando assim, ah, eu sinto que Deus está me chamando para a obra missionária. O sujeito não faz nada, o sujeito não serve, o sujeito não está engajado em nenhum ministério e começa a pensar que talvez Deus esteja chamando ele para o campo missionário. Começa a servir primeiro na igreja local, começa a servir primeiro na sua casa, começa a servir primeiro na sua igreja e talvez aquilo que você estava pensando que estivesse acontecendo vá se consolidando à medida que você está servindo e Deus, então, resolva separar você para enviar você para o campo missionário. Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ela é fomentada, ela é dirigida pela ação do Espírito Santo de Deus. Veja você no capítulo 13, no versículo de número 2, diz assim, Os nomes dessas pessoas estão no versículo 1. E jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé, e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o que esses irmãos já estavam fazendo na igreja antioquia, irmãos? Servindo ao Senhor. E servindo ao Senhor naquele contexto, num contexto que envolvia consagração, o jejum, a oração, o Espírito Santo falou. E o Espírito Santo se dirigiu àquela liderança e disse de modo claro e específico, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, diz aí o texto. E a partir disso, então, deste envio, dessa delegação, desse reconhecimento do chamado que a igreja percebe e escuta e obedece a voz do Espírito Santo de Deus, esses irmãos são chamados. Essa primeira viagem missionária, então, do capítulo 13 ao capítulo 14, Paulo, na sua diligência de pregação, juntamente com Barnabé, eles pregaram e várias cidades foram alcançadas por meio do Evangelho. Então, nós temos esse percurso, esse tempo registrado do capítulo 13 ao capítulo 14, desse primeiro envio, dessa primeira empreitada missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. E aqui surgem, então, várias igrejas com a sua Bíblia aberta. Porém, irmãos, nesse contexto, então, que várias igrejas são plantadas, surge, então, a influência dos judaizantes. A igreja teve que realizar, então, por conta da influência dos judaizantes, vai para o capítulo 15, um primeiro ou primeiro concílio da igreja cristã, conforme nós costumamos dizer. Paulo planta essas igrejas, Paulo prega o Evangelho, mas depois indivíduos que não foram enviados pelo colégio apostólico não estão autorizados a fazer aquilo que eles acabaram realizando. Olha só o que eles fizeram e, por conta disso, a liderança precisa se reunir urgentemente, rapidamente, para trazer instruções, firmar os pilares, as colunas da boa doutrina para que a igreja não se perca com esses costumes que os judaizantes queriam introduzir no seio da igreja. Compreendendo o capítulo 13 e 14, são essas igrejas que foram plantadas ali que esses homens, que essas pessoas estão exercendo influência. Olha o capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam? Aí está o texto. Se não vos circuncidade, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vejam só que essa decisão, que essa ação, que essa descida, que essa ida dessas pessoas para essa região onde Paulo tinha plantado essas igrejas, onde a boa mensagem do Evangelho tinha chegado, esses homens não autorizados, não credenciados pelo colégio apostólico, começam a introduzir no seio da igreja. Vocês precisam de Cristo, mas vocês precisam, além de Cristo, do ritual da circuncisão. Porque só assim, com a adição da circuncisão, vocês poderão ser salvos. notem, irmãos, como isso era pernicioso e estava comprometendo todo o conjunto da verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que versa sobre a sua pessoa e a sua obra redentiva. E, em razão disso, então, os irmãos discutem o assunto e o assunto precisa ser levado para Jerusalém, para que os apóstolos e os presbíteros conversem, debatam sobre esses assuntos e tenham uma definição, uma orientação de Deus para transmitir a igreja. E, pela graça de Deus, Deus levantou o seu rosto sobre aquela liderança, sobre o colégio apostólico e os presbíteros na igreja em Jerusalém, nesse primeiro concílio. E, a partir do versículo de número 22, nós vemos, então, a decisão dos irmãos. Como o Espírito Santo estava agindo na questão missionária, na pregação, mas como ele está agindo, também, nas decisões para que a boa doutrina fique firmada, fique protegida e nenhum falso mestre possa, então, solapar as estruturas das verdades cristãs. E aí, depois de debaterem, ouvirem uns aos outros, diz aí o texto, no capítulo 15, versículo 22, então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Foram Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, e aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, diz o texto, enviamos, portanto, Judas e Silas, eu estou lendo isso aqui para você entender o porquê aparece aquela trilogia de obreiros lá quando Paulo escreve a carta, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, vos impôs, não vos impôs, maior encargo além dessas coisas essenciais, quais sejam, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas, fareis bem se vos guardardes saúde. Então, a decisão depois que eles debruçaram, conversaram, ouviram, debateram o assunto, a ação do Espírito na vida dos apóstolos e dos presbíteros, certamente manuseando as escrituras do Antigo Testamento e nessa nova dimensão da nova dispensação em que o Espírito Santo está levando os pregadores para que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo, eles chegam a uma conclusão e Lucas diz que pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo atuando no seio da igreja e na vida da liderança da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. daí estes homens, essas duas duplas, Paulo e Barnabé, Silas e Judas recebem então estes documentos e eles descem para essas igrejas, capítulo 13, capítulo 14, essas igrejas que foram plantadas e eles descem então para revitalizar, digamos assim, essas igrejas, igrejas que ouviram o Evangelho precisam outra vez depois de um tempo por conta dos embates que surgem, das confusões que aparecem, das distorções que vão adentrando sorrateiramente no meio da igreja, ouvir o Evangelho de novo para corrigir a rota e não perder o rumo. E eles descem então com esses documentos e partilham com essas igrejas. Vejam vocês no versículo de número 10 que o texto diz assim, mas Paulo tendo escolhido a Silas, então vejam aí, depois que eles descem vão a essas igrejas e tem essa incumbência de levar esse documento à igreja, Paulo agora escolhendo, escolhido a Silas porque ele rompe com Barnabé por conta daquela questão de Marcos, de João Marcos, tem uma discussão acalorada e Paulo fala assim, olha, não dá para levar esse camarada não. E eles então rompem ali e Barnabé segue para uma direção e Paulo segue para outra direção, agora acompanhado de Silas. Acompanhado de Silas. Então o que acontece? O que acontece é que nessas instruções que Paulo precisa levar a essas igrejas vai começar a partir daí então a segunda viagem missionária a partir do capítulo 16. Ele está tanto revitalizando, mas chega um momento que ele vai às cidades, que ele irá às cidades com Silas e aí com o terceiro obreiro que vai fazer parte dessa comitiva para pregar na região da Macedônia. Na região da Macedônia, dentre algumas cidades, três são as mais importantes. A cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica e a cidade de Bereia. São novos campos então que Paulo agora arruma, se dirige para essa direção para pregar o Evangelho. Mas olha só o terceiro obreiro que Paulo menciona lá na introdução que fará parte dessa comitiva no capítulo 16. Olha só o quilate do irmão que vai fazer parte da comissão. A estatura, a envergadura do sujeito que vai ser escolhido para seguir com Paulo. Chegou também a derbe e a lista, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Então veja só, lá atrás ele diz que Paulo escolhe Silas e agora tem um discípulo ali nessa cidade ou nesse contexto ali, Timóteo, filho de uma judia crente e mais de pai grego. Preste atenção, irmãos, que homem precioso. Dele davam bom testemunho os irmãos em lista icônio. Icônio. Davam bom testemunho dele. se alguém perguntasse assim, vocês conhecem Timóteo, filho daquela judia? O pai não é judeu, não é grego. O que vocês têm a dizer? O povo falava, o cara é batuta. O cara tem um testemunho maravilhoso. Isso faz a gente pensar numa coisa, em envio de gente para realizar a obra de Deus. A gente tem que saber se ele tem testemunho. A gente tem que saber como as pessoas olham para ele. Os de dentro e os de fora. Como é o testemunho dele? Como ele vive? Como as pessoas o veem? Quais as relações que ele estabelece no convívio, na sociedade onde ele está? As pessoas falam mal dele? As pessoas criticam a conduta dele? Timóteo é um homem, um homem que diz o texto que davam dele, davam bom testemunho, os irmãos, na cidade de Listra e Icônio. E aí Paulo chama este homem, acabou regimentando este homem para fazer parte desta obra nesse segundo momento da viagem missionária. Aí o que acontece? Paulo então sai, você vai perceber isso, depois de conversar, de saber sobre o testemunho de Timóteo, Paulo então reconhece que este homem é um homem importante para essas ações, essas novas ações missionárias e Paulo está completamente entregue, completamente sensível à voz do Espírito Santo, Paulo está sob o comando do Espírito de Deus e porque está sob o comando do Espírito de Deus, ele escuta a voz do Espírito de Deus e obedece a voz do Espírito de Deus, irmãos. Você vai perceber que essa sensibilidade de Paulo está tanto no fato que o Espírito Santo de Deus vai impedir de ir para determinadas regiões que ele gostaria de ir, mas também vai dar um direcionamento providencial e soberano para uma outra direção que Paulo precisa ir para pregar o Evangelho. Veja no capítulo 16, versículo 6, que diz assim, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impelidos ou impedidos, melhor dizendo, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É interessante porque, se por um lado Deus crer que a gente pregue a palavra de Deus em todo o mundo, é assim que a grande comissão diz, ensina e nisso cremos, há momentos que o Espírito Santo não quer que a gente pregue a palavra em determinados lugares. Curioso, não é? Talvez porque não seja o momento, não sei, está na agenda dele e às vezes ele coloca um empecilho, uma barreira construída e o mensageiro, o pregador do Evangelho não tem condição de avançar para determinados lugares. Nós não podemos fazer disso, um elemento para justificar a nossa indolência, a nossa preguiça na pregação. Mas é verdade, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, defrontando a missa, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu e tendo contornado, diz aí o texto, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos. Impedido em dois momentos, em duas situações de rumar para um lugar onde ele desejava ir, de repente ele tem uma visão e sobreveio uma visão e ele escuta uma voz dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a Macedônia é uma região que tem esse conjunto de cidades, Filipos, Tessalônica, as mais importantes, e Bereia. E Paulo então diz o texto sensível e sob o comando da voz do Espírito, assim que teve a visão, preste atenção irmãos, no advérbio aí, no advérbio não, no texto que diz o seguinte, olha, imediatamente, imediatamente, procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É interessante porque agora Paulo é diligente, é obediente, ele se curva e conclui que Deus assim o quer que ele vá e ele vai imediatamente para esse destino para pregar o Evangelho. É aqui então que nesse segundo momento da viagem missionária que Paulo vai anunciando o Evangelho na região da Macedônia, região conhecida hoje como a Grécia e a Bulgária. E a gente vê então a obediência do apóstolo e ele está acompanhado desses dois irmãos que lá é chamado de Silvano mas aqui em Atos é chamado de Silas é a mesma pessoa e Timóteo e Timóteo então a igreja de Tessalônica depois que Paulo passa por Filipos prega o Evangelho alcança uma uma prosélita judia uma mulher chamada Lídia onde Paulo então vai para um lugar que me parece que diz o texto um lugar de oração ali ele prega o Evangelho Deus abre o coração de Lídia para que ela entenda o Evangelho Paulo depois disso depara-se com uma jovem que é possuída por um espírito de adivinhação essa mulher é liberta desse espírito e depois que Paulo expulsa esse demônio ele sofre com isso e ele e Silas são lançados na prisão e com isso eles são açoitados eles ficam tornam-se prisioneiros durante uma noite depois de serem espancados e com isso converte-se mais uma pessoa importante na cidade de Filipos o carcereiro então ações na pregação do Evangelho na obediência à voz do Espírito Santo surge a igreja de Filipos e aí Paulo depois de sair da cadeia ele desce para a Tessalônia capítulo 17 e aí a gente vai preparando isso para você perceber o que está acontecendo nós estamos fazendo essa viagem para perceber como que surge ou como que surgiu essa igreja por volta do ano de 49 na era cristã durante a segunda viagem do apóstolo Paulo sobre o seu ministério o ministério de Silas e o companheirismo de Timóteo veja você que o versículo 2 do capítulo 17 diz assim Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados três sábados arrasou com eles acerca da escritura diz o texto ou das escrituras expondo demonstrando ter sido olha aqui que conceito precioso irmãos expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio não é só uma missão não é só ir numa cidade é preciso dizer o seguinte que no ministério dos apóstolos e especificamente o de Paulo igrejas surgem nesse aspecto que está no princípio da grande comissão indo nós somos um tipo de igreja me permita lhe falar preste atenção nisso hoje nós somos um tipo de igreja das quatro paredes nós somos um tipo de igreja cujas nossas atuações são para dentro do nosso próprio gueto do nosso próprio convívio igreja igreja surge passo de culto e não estou dizendo que não tem que acontecer é obrigação nossa é dever nosso nos congregarmos nos reunirmos para adorar mas em consequência do culto que prestamos a Deus isso precisa ter efeitos e reflexos de ações missionárias de ações da igreja indo e pregando o evangelho explicando mostrando sobre a pessoa de Cristo que Cristo teve que padecer que Cristo não ficou no túmulo que Cristo ressuscitou e dizendo assim Deus haverá de alcançar os seus escolhidos nas cidades nos vilarejos nos rincões do mundo e do Brasil irmãos é preciso ir é preciso se locomover de um lugar para o outro onde tem gente onde gente precisa ouvir o evangelho e essa igreja surge portanto de uma ação missionária cuja mensagem poderosa e única e exclusiva que pode fazer que uma igreja nasça é o evangelho de Jesus a boa verdade do evangelho de Jesus Cristo a boa nova de salvação foi assim é assim e há de ser assim até a volta de Jesus não tem a igreja não tem uma outra mensagem você sabia que tem irmãos nossos da igreja do Guará dois que estão em viagem nesse fim de semana colocando os pés para se locomoverem qual é o nome da cidade Luciano Guimaranha é isso né eu ouvi direito é isso mesmo tem irmãos nossos que não estão nessa manhã porque foram para uma cidade porque entendem que a IPG2 precisa sair também das quatro paredes e levar o evangelho a outros lugares gente que estão viajando numa jornada longa não sei precisar quantos quilômetros sabe para que para no mês de julho julho para no mês de julho você possa usar parte das suas férias parte do seu tempo como dízimo ao senhor numa dedicação para servir ao senhor Jesus numa cidade para servir o povo dessa cidade para pregar o evangelho nessa cidade irmãos nossos compreenderam a IPG2 tem compreendido a família IPG2 tem compreendido que o papel dela é adorar a Deus e como consequência da adoração do culto a Deus nós vamos nós vamos por aqui por ali e acolá pregando o evangelho do senhor Jesus Cristo você sabia que nesse fim de semana há uma irmã nossa visitando o campo missionário da IPG2 na Colômbia em Bogotá pregando o evangelho lá com o missionário Francisco Rose Mateus você sabia disso que uma irmã nossa pegou os seus recursos comprou as passagens agendou com Francisco o reverendo Francisco conhecido como carinhosamente como Chico e está lá já chegou lá diz pastor cheguei fiz uma boa viagem ore por mim pastor para Deus usar minha vida aqui com esses irmãos que já foram alcançados tem irmãos nossos que tem compreendido que é preciso ir que é preciso pregar o evangelho que é preciso dizer Cristo padeceu Cristo foi para a cruz mas Cristo ressurgiu de entre os mortos e está vivo e porque está vivo a igreja tem razão para realizar a missão Paulo está em Tessalônica e ele prega o evangelho ele obedece a Deus e no ano 49 então em três fins de semana três sábados a igreja nasce a igreja modelo a igreja que vai servir de referências para a igreja as igrejas da Macedônia a igreja de Filipe a igreja de Bereia vai servir para outras igrejas em outras regiões de modelo para outras igrejas é uma igreja que nasceu debaixo do poder do espírito pregação do evangelho se torna modelo e referencial para outras não por conta de métodos não por conta de programas mas por conta da vida que ela tem irmãos a igreja de Tessalônica se torna referência gestada pela gloriosa mensagem do evangelho de Jesus Cristo aí nascida por volta do ano 49 da era cristã agora depois de um tempo essa igreja precisa ou Paulo precisa ou há uma necessidade de enviar uma carta para essa igreja a carta de autoria daquele que plantou a igreja juntamente com os obreiros Silas lá no texto volta a dizer chamado Silvano e Timóteo uma carta do apóstolo Paulo de um homem que no texto bíblico em alguns momentos fala assim que sentiu a dores de parto para gerar crentes de um homem que que é expulso de uma cidade onde ele pregou o evangelho teve que sair dali às pressas por conta da hostilidade mas um homem que nutre no seu coração este como eu poderia dizer esse sentimento paterno meus filhos ficaram naquela cidade onde eu fui perseguido meus filhos enfrentam perseguição lá depois de um tempo então Paulo precisa escrever essa carta e provavelmente ela foi escrita por volta do ano 50 no máximo os estudiosos vão dizer no ano 51 então veja aí mais ou menos um ano um ano e um pouquinho talvez no máximo dois anos depois essa carta foi escrita e nessa cidade então que Paulo pregou e Paulo então precisa sair dessa cidade por conta da perseguição você pode notar isso nessa parte que contempla esse momento do nascimento da igreja e no versículo de número 10 diz assim e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo Silas para Bereia ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus porque eles têm que sair dali irmãos judeus não suportam o que está acontecendo judeus se convertem gregos se convertem mulheres importantes daquela sociedade muitas mulheres distintas diz o texto se convertem ali mas alguns judeus que não se converteram empreenderam uma ação violenta contra Paulo e ele precisa sair dali e se dirigir para a cidade vizinha Bereia onde aparece o texto que lá quando Paulo faz de costume indo à sinagoga ele prega o evangelho e aqueles os bereanos são mais nobres diz o texto porque eles eles vão conferindo se é assim mesmo a nobreza do fato de que eles examinam os detalhes que são partilhados por esta comitiva missionária mas os irmãos ou os irmãos não os inimigos do evangelho de Tessalônico descobrem que Paulo está em Bereia e eles descem para Bereia também e promovem perseguição e Paulo tem que sair dali também e aí Paulo vai para a cidade de Atenas de Atenas e lá em Atenas no capítulo 17 versículo 16 diz assim que Paulo está ali aguardando dando-nos a entender que Silas e Timóteo ficaram para trás e diz aí então enquanto Paulo os esperava em Atenas versículo 16 o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Paulo está ali aguardando a chegada desses dois obreiros ele olha para aquele cenário o berço da produção da filosofia grega um povo que se gaba e se orgulha daquilo que acontece com a benfeitoria que ali existe do ponto de vista da arte dos monumentos e a produção filosófica mas Paulo constata que o que reina naquela cidade embora ela tenha conhecimento filosófico é o pecado da idolatria a cidade está dominada pela idolatria e Paulo está aguardando a chegada destes irmãos nesse contexto que ele teve que sair da cidade e ali então provavelmente nesse contexto é que vai surgir essa necessidade essa leitura de Paulo em que Paulo então quando Timóteo chega a Atenas Paulo então dá uma ordem a Timóteo uma missão a Timóteo Timóteo volte lá em Tessalônica volte lá em Tessalônica para saber se os nossos irmãos resistiram para saber se os nossos irmãos não sucumbiram vamos lá a carta de novo de Tessalônica para você perceber esse detalhe em que me parece que é uma clara alusão a esse ponto que estou argumentando com vocês manuseia aí a sua Bíblia capítulo 3 da carta de Paulo aos Tessalonicenses vou ler a partir do versículo de número 5 de número 5 é a preocupação Paulo está em Atenas esperando e ele então enquanto aguarda enquanto fica por ali ele então recebe os irmãos e me parece que é aqui que ele dá uma missão Timóteo Timóteo volta lá Timóteo estou preocupado com o andamento daquela igreja e diz assim o texto então foi por isso que já não sendo possível continuar esperando mandei mandei indagar ao estado da vossa fé então a preocupação de Paulo ele é perseguido e sabe que a igreja ficou sob a perseguição de pessoas lá em Tessalônica temendo olha só como é que Paulo se preocupa irmãos a sua visão pastoral temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil nosso labor agora porém depois então que Timóteo recebe a missão e Timóteo volta de Tessalônica Timóteo volta com o coração encharcado de uma verdade que vai mexer com Paulo que vai tirar dos lábios de Paulo uma oração de gratidão de louvor diante das notícias que Timóteo traz no alforje da boa notícia diz assim agora porém com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio trazendo-nos boas notícias da vossa fé do vosso amor você lembra lá das características iniciais fé operante amor abnegado então é nesse contexto agora da carta que Paulo vai nos ajudar a entender o que está acontecendo naquele corredor da história e aí ele diz do vosso amor e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós desejando muito ver-nos como aliás também nós a vós outros sim irmãos por isso fomos consolados irmãos Paulo está com coração como pastor como plantador da igreja ele está com o coração dilacerado preocupado ele diz assim fomos consolados acerca de vós pela vossa fé apesar de todas as nossas privações e tribulação porque agora vivemos se é que estáis firmado no senhor pois que ações de graças podemos e aí Paulo feliz com essa notícia que Timóteo traz para ele diante de tudo que aquela igreja enfrenta Timóteo chega e fala assim Paulo Paulo a perseguição não matou aquela igreja Paulo a perseguição não fez com que a fé daquela igreja se atrofiasse Paulo a perseguição não sufocou o amor daquela igreja Paulo aquela igreja é vibrante Paulo uma igreja que nasceu durante a pregação de três sábados uma igreja que está sob a perseguição ela se tornou uma igreja vibrante Paulo e quais são essas informações que Timóteo leva para Paulo o que nós temos no capítulo a primeiro volte a página aí o que nós temos no capítulo primeiro versículo 2 3 e 4 diz assim damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar então entenda lá o que está no capítulo 3 Timóteo volta com a notícia e aí Paulo tem essa oração de gratidão nós damos sempre graças a Deus e aí Paulo diz assim recordando-nos diante do nosso Deus e Pai diante da notícia que Timóteo traz primeiro da operosidade da vossa fé segundo da abnegação do vosso amor terceiro da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo irmãos reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição fica claro evidente que vocês de fato foram escolhidos por Deus porque as marcas são percebidas fé amor e esperança Paulo então está feliz com tudo isso que aconteceu e está acontecendo na igreja será que os irmãos que plantaram a IPG2 será que se eles mandassem alguém e fizeram pessoas que fizeram parte da comitiva que plantou a IPG2 voltasse aqui hoje e falassem vai lá na IPG2 dar uma espiadinha para ver como é que eles estão será quais as notícias o mensageiro levaria para os plantadores da IPG2 quais as notícias que o evangelista levaria sobre você pessoalmente o que ele diria que você cresceu será que ele diria voltando com esse relatório diria para os primeiros plantadores da IPG2 diria olha fulano cresceu a fé dele é uma fé operosa ele tem uma atuação movido por essa fé no evangelho que é algo impressionante há uma segunda coisa que eu quero falar sobre ele ou sobre ela o amor o amor que eles têm o amor que eles evidenciam nas relações interpessoais é um amor abnegado são extremamente generosos ah tem mais uma coisa tem mais uma coisa eles tem uma firme esperança eles vivem como se Jesus voltasse e fosse voltar imediatamente eles atuam eles trabalham eles têm amor mas eles vivem com os olhos voltados para os céus aguardando as trombetas soarem para que eles encontrem com o Senhor Jesus Cristo será que os mensageiros voltariam com um relatório parecido ou semelhante com este que Timóteo leva para Paulo diz Paulo a igreja não sucumbiu Paulo a igreja está mais viva do que nunca atuante fortemente na cidade que igreja pujante e robusta reverendo Robson que igreja e aí nós temos a gratidão de Paulo Paulo está grato Paulo ora aquele coração que estava aflito que precisava de consolo de ouvir o que está acontecendo com os meus filhos nesse um ano um pouquinho mais de um ano como eles estão eles estão bem e o tentador que empreende as ações será que o tentador tentou esmagá-los tentou fazer com que a fé deles fossem destruída como eles estão eles estão vivos e operantes os frutos dessa igreja irmãos nos chama atenção para sermos dirigentes e evidenciarmos marcas e tornarmos uma igreja modelo tal qual a igreja de Tessalônica foi essa igreja vejam vocês e eu estou caminhando para finalizar e lendo o próprio texto do capítulo 1 para você ficar focado nele e domingo que vem a gente vai adentrar nele que tem essas marcas fé operosa amor abnegado firmeza que comprova consequentemente a eleição desse povo dessas pessoas diz aí no versículo 6 veja aí com efeito vos tornaste imitadores nossos e do senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação não foi num contexto confortável com alegria do Espírito Santo de sorte olha aí grife aí na sua bíblia de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia irmãos essa é uma igreja que a gente vai descobrir mais tarde que é uma igreja pobre ela não tem recursos materiais financeiros quando Paulo vai levar recursos para a igreja em Jerusalém ele chega a dizer que essa igreja também foi uma cooperadora parceira embora sendo pobre e a igreja de Corinto que era uma igreja que tinha não ajudou mas ela tem uma riqueza que transpõe esse negócio aqui de baixo algo mais nobre mais sublime ela é modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia porque de vós repercutiu olha só a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma não precisamos falar mais nada adicionar mais nada sobre vocês o testemunho de vocês já diz por si só pois eles mesmos diz aí o texto no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir diz o Deus vivo e verdadeiro em versículo 10 termina então todos os capítulos da carta aos tessalonicenses termina com esse aspecto escatológico e para guardar-se dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou de entre os mortos Jesus que nos livra da ira a constatação do relatório que Timóteo leva para Paulo evidencia que o que o Espírito Santo fez naquela igreja pela pregação do evangelho é algo assim extraordinário há um rompimento irmãos assim abrupto com a idolatria com abandonar os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro igreja de Tessalônica uma igreja modelo ah irmãos eu almejo não para a frente a faixada da nossa igreja os estatutos da nossa igreja do Guará ou da IPB a igreja presbiteriana do Brasil mas eu almejo as pessoas ouvirem no mundo e nessa cidade dizendo assim a IPG2 é uma igreja modelo não estamos pensando nos métodos não estamos pensando nos programas mas na vida que eles levam eles tem uma fé operosa eles tem um amor abnegado eles tem uma firmeza de esperança eles aguardam o Senhor Jesus Cristo ah que povo vibrante e isso possa nos levar então a pregar o evangelho vamos ficar em pé semana que vem nós vamos entrar então a partir do versículo 2 e o capítulo 1 vamos trabalhá-lo eu queria que você orasse nessa manhã eu queria que você orasse pela IPG2 eu queria que você orasse por você pela sua família eu queria que você orasse pela liderança da IPG2 os presbíteros os diáconos as pessoas que ensinam nessa igreja eu queria que você fechasse os olhos para de olhar pra mim fecha os olhos e ore ore de verdade converse com Deus ore por você e fala Deus abençoe a minha vida eu já ouvi o evangelho eu já decidi ir por Cristo me ajude a evidenciar essas marcas também na minha vida Robson vem orar com a gente ore pelo culto de hoje à noite ore para Deus nos visitar hoje é dia de ceia dia de nos achegarmos à mesa da comunhão fale com Deus sobre isso também fale com Deus para as pessoas que vão nos visitar que vão estar conosco gente crente gente não crente quem sabe seja a noite da salvação ore a Deus nesse momento Deus Santo Deus Todo-Poderoso essa manhã o Deus o Senhor nos instruiu segundo a tua palavra ao Pai mostrando-nos ao Pai quão é maravilhoso o privilégio que nós temos ao Pai de poder servir ao Senhor por isso Deus em nome do Senhor Jesus ensina-nos ao Deus como igreja do Senhor a servir ao Senhor com alegria a servirmos ao Senhor ao Pai dessa maneira o Deus como a igreja de Tessalônica o Deus foi levada a adorar e cultuar e servir ao Senhor com uma fé operosa com amor abnegado com uma firmeza o Deus na esperança que é o Senhor Jesus Cristo Pai querido em nome do Senhor Jesus ensina-nos ao Pai também a fazer dessa mesma maneira para que o nosso testemunho diante de todas aquelas pessoas ao Pai que nos cercam sejam vizinhos parentes colegas de trabalho colegas de escola de faculdade também vejam Deus a ação do Senhor na nossa vida Deus bendito em nome do Senhor Jesus como igreja do Senhor que nós possamos ao Deus viver essas verdades que aqui ao Deus ouvimos nessa manhã abençoa-nos a liderança desta igreja ao Pai para que possamos ao Deus em nome do Senhor Jesus instruir o Deus a igreja do Senhor a viver ao Pai e pelo nosso exemplo ao Deus também ao Deus demonstrarmos ao Pai que não somente falamos ao Deus o que deve ser feito mas vivemos aquilo que deve ser feito ó Deus bendito que no culto desta noite ao Deus do culto que acontecerá à noite ao Pai nós possamos vir com os nossos corações cheios ó Pai de alegria ó Deus porque estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor com os nossos irmãos adorando o Senhor seja assim ó Deus que assim seja em nome do Senhor Jesus Pai dá-nos a certeza ó Pai de que o Senhor está cuidando de nós em todos os nossos momentos ó Pai e que nas nossas fraquezas ó Pai o Senhor está também ó Deus ali junto conosco ó Pai nos fortalecendo ajuda-nos ó Pai a todas aquelas pessoas que estarão hoje à noite ó Deus as que estão aqui presentes de manhã as que não estão presentes de manhã mas que virão à noite continue ó Deus nos instruindo ó Pai nos edificando nos santificando pela tua palavra a verdade do Senhor em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos amém Deus amém ae ae Obrigado.